Desde a semana passada, gente, trabalhadores já podem consultar se tem direito ao saque extraordinário de mil reais do fundo de garantia do FGTS, viu? O dinheiro extra começa a ser liberado agora nesta semana para algumas pessoas. Com a inflação nas alturas, o dinheiro parece não valer mais como antes. Aliás, não só parece, ele de fato não rende mais tanto assim. E para aliviar as dívidas no bolso de muitos trabalhadores, é que será liberado a partir desta semana o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. Um respiro nas contas dos Três Lagoenses. Pagar a conta. Muita conta atrasada? Mais ou menos. Mas sempre tem uma, né? É. Mil reais hoje poderia ajudar muito ou um alívio pequeno? Um alívio pequeno. Ah, bastante coisa. Não muito, mas alguma coisa sim, dá para fazer sim. Por exemplo, abastecer o carro umas três vezes, né? Né? No mínimo, né? É, essas coisas assim, fazer uma comprinha. Hoje daria para comprar bastante coisa, né? É? Não, assim, dentro dos conformes, né? Uma coisa assim, o básico de casa, dá para comprar sim. Para quem tem precisão dele no momento, seria um bom negócio. E a senhora, o que você quer fazer? Ah, você é falar, investir em algo, né? Que a gente, hoje em dia, você tem que estar, né? O jeito que as coisas estão, né? Se for um dinheirinho bom, né? Investir em alguma coisa, né? Para a gente pensar no futuro, né? O jeito que as coisas estão caras, está difícil, né? A gente tem que estar, né? Então, se programando, né? Para frente, né? Então, eu penso nisso aí. Começa nesta quarta-feira, dia 20, o saque para os nascidos em janeiro. Depois, no dia 30, o saque será liberado para quem faz aniversário em fevereiro. Os moradores já podem consultar se tem direito ao saque, tanto pelo site da Caixa, quanto pelo aplicativo FGTS, ou indo diretamente em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Mas atenção, é importante ficar atento aos possíveis golpes de estelionato. É que a Caixa Econômica não envia mensagens com solicitação de senhas, com solicitação de dados e nem pedindo informações pessoais desse trabalhador. Também não envia nenhum tipo de link e não pede confirmação de dispositivos ou de acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp. O crédito do saque extraordinário do FGTS será realizado em conta poupança social digital, que é aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Após o crédito dos valores, já será possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento online e também o valor poderá ser transferido para outras contas bancárias. O trabalhador pode realizar transações por meio do PIX, além de efetuar o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. O trabalhador que não quiser fazer o saque extraordinário do FGTS deve acessar o aplicativo FGTS ou ir pessoalmente a uma agência da Caixa para informar que não quer receber o crédito. FGTS ou ir pessoalmente a uma agência da Caixa para informar que não quer receber o crédito virtual. FGTS ou ir pessoalmente a uma agência da Caixa para informar que não quer receber o crédito virtual.